As estrelas sempre fascinaram as pessoas. Elas inspiram interesse e eram faróis desconhecidos. A humanidade ansiava por novos mundos e sonhava em voar para o espaço. Em 12 de abril de 1961, esse sonho se tornou realidade. Foi anunciado em todo o mundo. O espécie de espécie foi lançado em um altitude de cerca de 190 mil. Yuri Gagarin é partido. A maior aventura do século é iniciada. O espécie de 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 espécie. Yuri Gagarin é um garoto comum que estava inscrito. Entre aqueles que sonhavam com as estrelas. Ele adorava aviões e queria ser piloto desde criança. Uma vez, junto com seus colegas de classe, ele fez o modelo de um avião com juncos e um motor a combustão. Os professores de matemática e física, assim como o diretor da escola, ficaram fascinados ao assistir o voo. Vinte anos depois, junto do mundo todo, eles assistiriam sem fôlego enquanto Yuri Gagarin pilotava a primeira espaçonave tripulada. As três e meia, horário de Moscou, especialistas acordaram Yuri Gagarin. Depois de alguns exercícios leves, enxágue e café da manhã alimentado por tubos especiais, o cosmonauta foi levado para a sessão de montagem e teste para a expensão pré-voo e para vestir seu traje especial. Quando ele estava prestes a caminhar em direção à espaçonave, percebeu-se que não havia marcas de identificação no capacete. Ninguém tinha pensado nisso. E o voo aconteceria em algumas horas. Um especialista em traje especial sugeriu uma solução. Ele trouxe tinta vermelha e desenhou as letras URSS no capacete, sem nem mesmo tirá-lo. Em 27 de outubro de 1955, Yuri Gagarin ingressou no exército. Em seguida, ele foi enviado para a escola de aviação, que concluiu com louvor. Após a formatura, ele serviu no 79º Regimento de Aviação de Caça. No verão de 59, um grupo de médicos de campanha visitou o regimento. Eles estavam estudando os arquivos pessoais dos pilotos e deveriam conduzir entrevistas. Durante a entrevista, eles casualmente fizeram a pergunta principal. Você gostaria de pilotar uma nave espacial ao redor da Terra? E a resposta de Yuri Gagarin foi sim. Os candidatos selecionados foram transferidos para Moscou para exames adicionais no Hospital Central de Pesquisa de Aviação. Yuri Gagarin chegou lá no dia 7 de outubro e permaneceu sob exame por quase um mês. O futuro cosmonauta brincou sobre sua liberação médica. Havia muitos médicos, cada um deles tão rigoroso quanto um promotor. Além dos exames médicos, ele também passou por testes de estresse. Ele foi testado em uma câmara aeroespacial, girado em uma centrífuga e sacudido em uma vibrochair. Seu corpo também foi examinado quanto à resistência à hipoxia. Depois de todos os exames e exames, a comissão confirmou que seu estado de saúde estava perfeito. 20 pessoas foram escolhidas, entre 352 candidatos a cosmonautas. Yuri Alexevich Gagarin estava entre eles. As 7h10, o cosmonauta tomou seu assento na espaçonave Vostok e fez contato sob o calçain SEDAR. Em seguida, ele conectou seu traje ao sistema de ventilação e verificou sistemas de comunicação, gravador de bordo e rádio de transmissão. Enquanto os engenheiros continuavam melhorando a espaçonave Vostok realizando voos de testes, os futuros cosmonautas eram treinados e preparados para seus primeiros voos espaciais. Eles começaram a praticar esportes, aprenderam disciplinas especiais, completaram o treinamento de paraquedas e também desenvolveram sua resistência às condições dos voos espaciais. Os futuros cosmonautas foram treinados na centrífuga para resistir à gravidade extrema, na câmara de temperatura para suportar altas temperaturas e na câmara à prova de som para resistir à solidão e também para a gravidade zero em um avião especial. E descobriam-se que não havia tempo suficiente para todos os cosmonautas concluírem o curso de treinamento completo com a maquete da espaçonave Vostok. Foram escolhidas as seis pessoas que correspondiam aos parâmetros técnicos da nave espacial da melhor forma em termos de condição física. O grupo consistia de German Titov, Grigory Nilobyov, Andrian Nikolaev, Pavel Popovich, Valery Bikovsky e Yuri Gagarin. Às 8h25, a cabine foi verificada quanto a vazamentos. Quinze minutos antes da decolagem, Gagarin colocou as luvas do traje espacial. Dez minutos antes da decolagem, ele fechou o capacete. Cinco minutos antes da decolagem, uma treliça de metal com plataformas de serviço e um elevador foram retirados de perto do foguete. Por vários meses, os seis candidatos estudaram intensamente a espaçonave e foram treinados no simulador. Em janeiro de 1961, os exames começaram. Eles duraram dois dias. No primeiro dia, os futuros cosmonautas se revezaram sentados dentro da cabine da maquete da espaçonave Vostok e descreveram o propósito da espaçonave, seu equipamento e as ações do cosmonauta em vários estágios de voo para a comissão. No dia seguinte, eles foram aprovados nos exames teóricos. Com base nos resultados, a comissão avaliou os cosmonautas quanto à sua prontidão para voar. Yuri Gagarin liderou a lista. E aí Amém. Às nove e sete, o comando decolar foi dado. O foguete começou a subir lentamente. Naquele momento, Yuri Gagarin disse a famosa frase. Onze minutos e vinte e sete segundos depois, o terceiro estágio se separou e a espaçonave Vostok 1 entrou na órbita da Terra. Foi a primeira vez que um ser humano foi ao espaço. Yuri Gagarin foi a primeira pessoa que viu nosso planeta do espaço com seus próprios olhos. Ele olhou com admiração para a sua beleza. Após o voo, Gagarin escreveu uma mensagem a todos. Orbitando a Terra na nave, eu vi como é lindo o nosso planeta. Gente, vamos preservar e aumentar essa beleza. Não destruí-la. Embora o primeiro voo ao espaço fosse cuidadosamente preparado, ele era um grande risco. Várias situações potencialmente perigosas ocorreram durante o voo. Primeiro, o controle de rádio dos motores do terceiro estágio falhou. Mas os engenheiros haviam pensado em várias contingências, o que significava que a espaçonave tinha uma opção de reserva. Os motores desligaram automaticamente, mas meio segundo depois, resultando em voar 100 quilômetros a mais do que o planejado. Após a queima de órbita, o módulo do instrumento não se separou do veículo de descida com um cosmonauta. A espaçonave começou a girar em alta velocidade. Somente a uma altura de 110 quilômetros, os sensores térmicos do sistema backup de separação dispararam e o módulo de instrumento se separou. Bem quando parecia que o voo estava quase acabando, Yuri Gagarin se deparou com um outro problema. Depois de ajetado da cápsula, ele desceu com o paraquedas principal, mas a uma altura de 3 quilômetros, o paraquedas de emergência disparou. Gagarin estava descendo para a terra com dois paraquedas. Ele não conseguia controlar sua descida com eficácia. Perto do chão, ele estava descendo para trás. Apenas sete segundos antes de pousar, ele foi capaz de se virar, o que lhe permitiu pousar com segurança e suavidade. Apesar de todos os problemas, Yuri Gagarin e o equipamento desenvolvido por centenas de especialistas contornaram com sucesso cada desafio. Assim, o primeiro cosmonauta voltou à Terra são e salvo. O país inteiro acolheu seu herói de braços abertos. E no final de abril, Yuri Gagarin foi enviado ao exterior em uma chamada Missão de Paz e encantou a todos com o seu sorriso. Seus contemporâneos se lembram de uma viagem em particular. Em junho de 61, Yuri Gagarin foi convidado para ir ao Reino Unido. Ele passou vários dias lá e se encontrou com trabalhadores, cientistas e o primeiro-ministro. No dia de sua despedida, a rainha Elizabeth II também queria conhecer o primeiro cosmonauta. E Yuri Gagarin concordou alegremente em estender a sua estadia. Eles almoçaram no Palácio de Buckingham. Enquanto se despediam, Elizabeth II queria tirar uma foto com o primeiro cosmonauta contrariando a etiqueta. Mais tarde, ela explicou sua decisão aos jornalistas, afirmando que Gagarin não era um homem comum e terreno, mas sim um homem celestial. Por isso, não havia uma violação à etiqueta real. Yuri Gagarin viajou por todo o mundo. Ele visitou mais de 20 países. Onde quer que fosse, Gagarin era saudado com a maior honra. Ele realizou o sonho de todas as pessoas e abriu o caminho para todos os seres humanos explorarem o espaço.